Então o meu nome é Raul Pires Coelho, vou fazer uma demonstração como fazer uma fotografia de grande formato, vou fazer aqui a narração em off porque o som no local não ficou em bom estado, não ficam condições, havia muito vento, portanto vou explicar como os procedimentos a seguir para fazer uma fotografia em grande formato 4x5, vou utilizar a película Ilford da FP4 Plus, portanto o local já tinha sido previamente escolhido, já tinha estado aqui a fotografar com outras máquinas, conhecia mais ou menos aqui o local e portanto hoje como objetivo não é fazer, digamos uma grande fotografia, é estar num sítio calmo, não tivemos sorte com o dia porque estava muito vento, mas pronto, deu mais ou menos para mostrar o básico deste tipo de fotografia, portanto primeiro montar o tripé, portanto o sítio, o enquadramento já estava mais ou menos definido, portanto eu queria apanhar a ponte, o tejo e o céu, porque já estivemos mais ou menos sorte com o céu, porque o céu está, tem textura, tem nuvens, embora não sejam umas nuvens muito, muito espetaculares, mas penso que vai dar um bom efeito, a minha mochila com todo o material necessário, todo o material que vou precisar, portanto tenho a câmera, filtros, tenho o chassis com a película, o fotómetro, o calculador, portanto isto são os chassis com as chapas, a lupa de focagem que também é indispensável, portanto estou, sou potos para filtros, tenho lentes, e a minha eboli está propriamente dita, e aqui está o fotómetro, e cá está ela, já com a lente, já com a lente, já com montada, portanto neste caso é uma rosa-in-stock 90mm, que é a lente que eu vou utilizar, tirar a proteção do despolido, a proteção da lente, e vamos colocar a câmera no tripé, para fazer uma fixação básica, portanto vamos ver mais ou menos, fazer assim uma anatomia breve, do que eu envio a câmera, portanto tem os dois, os dois estándares, o da frente, que onde está a objetiva, a lente, e o de trás, que onde está o despolido e onde vai, onde leva o filme, e tem o foco pelo meio, portanto isto é para, só para ver como é a câmera por dentro, isto basicamente é uma, um foco livre, leva a chapa, o negativo, e em função, se rodamos ou não, este bec, assim temos a fotografia a lente que põe em retrato, e cá está a prancheta com a objetiva, portanto a máquina, isto é a máquina fotográfica, porque aqui calculamos, marcamos a velocidade, marcamos as aberturas, e projeta a imagem ao fundo no negativo, e a focagem é feita com o movimento do, dos stanners mais ou menos, para termos a imagem focada no despolido, isto é muito, é muito simples de usar, mas tem possibilidades, a qualidade superiores, portanto é porque temos a abertura, para termos a imagem no despolido, portanto aquilo permite fazer a focagem, avança ou diminui a distância, em função da distância focal, portanto se temos uma lente de 90 milímetros, se tivermos uma distância entre o filme e o centro focal de 90 milímetros, temos a imagem focada para o infinito, para se rodarmos, é isso que eu estava ali a dizer, neste caso vamos mesmo colocar na horizontal, porque vamos fazer a imagem em formato por o landscape, como se diz, portanto verificar se a máquina está toda nos zeros, vamos mais ou menos, neste momento já temos uma imagem no despolido, dá para fazer já um enquadramento básico, ver o que é que queremos incluir na imagem, esta câmera tem na parte de cima um pequeno espelho que permite acender a um nível, para ver se temos a câmera na horizontal, que neste caso é muito importante, visto que até temos o horizonte, o horizonte não está exatamente através do nível que sabemos se temos a câmera nivelado ou não, aqui dá mais ou menos para fazer já um enquadramento, isto exige preparação, exige tempo, portanto compor a imagem e focar, estas máquinas permitem ainda outro tipo de movimentos, correção na perspectiva, que neste caso não vamos utilizar, este pano que se coloca é para, quando temos muita luz, e para conseguimos ver a imagem, isto é um procedimento que se utiliza para nós conseguimos ter uma imagem em um ambiente escuro e conseguimos ver exatamente aqui que estamos a fotografar, portanto focar e enquadrar com toda a rigor, e agora vou colocar a lupa, a lupa de focagem para ver exatamente se a imagem está focada no despolido, eu geralmente consigo mais ou menos se a imagem está focada ou não, com óculos, mas com a lupa, temos mais precisão, em cima e em baixo, e eu como quero focar da imagem, aqui desde o princípio, logo da imagem, vou utilizar o movimento, o movimento do estándar frontal, que me vai permitir focar desde o fundo da imagem, até ao infinito, neste momento já tenho a minha focagem básica feita, já tenho o enquadramento, agora vou marcar aqui, lá está o tal movimento, da parte da frente, para conseguir, ter tudo focado, desde o ponto mais próximo até ao infinito, que é uma das vantagens destas câmeras, é permitir fazer, ter estes movimentos, que permite ter tudo focado, que outras máquinas não permitem, portanto, portanto, o que ela faz é permitir, que o plano da imagem, não esteja sempre paralelo ao plano do negativo, portanto, estou a marcar, estou a fazer um ligeiro movimento, e agora vou ter que pegar uma lupa de novo, e ver se tenho focado, o cima e o baixo da imagem, que é isso que vou fazer agora, Isto é uma operação delicada, é que exige tempo, a pessoa tem que mais, menos, chacar a vista, este tipo de fotografia exige calma. Pronto, pode-se considerar que tenho a, tenho esta parte concluída, um quadrado, está focado, a máquina está fixa, e agora, vamos passar ao passo seguinte. Medir a luz, é a passo seguinte, muito importante, fundamental, eu vou utilizar este fotómetro, que é um Profix 6 SBC, que leva uma pilha de 9 volts, é o meu fotómetro preferido para utilizar o sistema de zonas, que é o que vamos utilizar, o sistema de zonas que foi desenvolvido, pelo lance Alivems, eu gosto muito deste fotómetro, porque permite, tem um grau, cinco graus, dez graus, eu já me utilizo neste sistema, eu utilizo um grau, e permite a medição da luz em pontos muito específicos, neste caso, eu quero medir a luz em uma zona de sombra, que irei colocar, na zona 3, portanto, para ter textura, em uma zona de alta luz, e ver o contraste da minha imagem, para saber se consigo, que tipo de revelação é que vou utilizar. Este fotómetro tem a vantagem, que dá logo, o valor no EV, e ao mesmo tempo, rodando, permite colocar a exposição na zona que pretendia, neste caso, para a zona de sombra, portanto, se eu faço uma medição em uma zona de sombra, e quero colocar essa medição, portanto, o fotómetro dá a ser na zona 5, mas eu vou colocar a luz na zona 3, portanto, é só rodar, e com o ponteiro colocar na zona 3, numa escalazinha que eu coloquei ali, e fico imediatamente com a exposição na zona pretendida, neste caso, para a zona de sombra. Este processo, esta medição da luz, também é muito importante, exige muita calma, analisar a imagem, visualizar a imagem, saber aquilo que queremos para a fotografia, sabemos saber como é que... pensar antecipadamente no negativo que pretendemos, como é que queremos... saber-nos expor para a zona que pretendemos, portanto, a visualização da fotografia é muito importante, refletir, olhar, por isso é que é importante, conhecer já bem o local, já ter feito neste local outras fotografias, e se gostamos do local, se sabemos que tem potencialidade, a próxima vez já temos experiência, vamos cada vez fotografando melhor determinado local, e isso é muito importante na fotografia de paisagem, neste tipo de fotografia. Medir, analisar, visualizar, ver as zonas, onde queremos colocar os diversos elementos relevantes da nossa composição, da nossa imagem, e da minha zona 3, e da zona que eu quero para as altas luzes, que diz highlights em inglês, porque preciso de saber a diferença de luz entre a zona mais escura, e a zona mais clara, onde pretendo, com que pretendo trabalhar. E esses dois valores são muito importantes, a amplitude desses dois valores. Eu tenho este calculador, que é baseado no livro Behind the Zone System, BTZS, que é muito útil para fazer este cálculo. Portanto, eu tenho os dois valores a ver, eu, portanto, a partir da zona soma já tenho uma exposição básica. Utilizo o calculador para confirmar esse valor, e para fazer pequenos ajustes. Ou, muitas vezes, utilizo até os valores só do calculador, portanto, coloco os dois valores a ver na zona 3 e na zona 7, neste caso, e ele vai me dar uma exposição. Este calculador, em função da asa que eu marquei, que eu vou trabalhar, o filme é 125, eu vou trabalhar com a asa 100, portanto, é aproximado, porque o calculador está preparado para fazer todas essas, todas essas considerações em relação ao filme. agora, eu estou a ver a exposição, estou a comparar a exposição que o calculador me deu e a exposição que eu obtive, colocando a zona de som onde quero textura, na zona 3, e da parte de trás, este calculador me permite, é muito simples, mas permite, em função do grau de papel, onde eu quero imprimir, ele está a me dar o SBR, naquela escala ao lado, e eu ali, se quero imprimir, por exemplo, na zona 2, que é o que é o normal, entre 2 e 2,5, ele está a me dar um valor, que eu depois vou colocar num gráficozinho, já tenho, que me vai dar o tempo de exposição, exato, eu penso que ele aqui me deu a volta de 0,5, neste gráfico, que dá tempo de exposição, em função do valor de Subject ByteBest Range, portanto, se ele der 0,5, lá está, eu tenho ali marcado, neste gráfico, já está preparado, para revelar em 1076, 21 graus, é só apontar aquele valor, 0,5 no chassi, depois de fazer a fotografia, e sei exatamente como é que devo, como é que devo revelar. A seguir, para ter, para aumentar o contraste, que é uma coisa que devemos utilizar, que se considera utilizar, na fotografia, preto e branco, por causa da maneira como as cores, se reproduzem no filme, se eu tiver um filtro de contraste, neste caso, vou utilizar um filtro amarelo, não degrademos um amarelo contínuo, portanto, é um filtro de gelatina, que eu vou colocar à frente, a objetiva, e claro, vou ter que entrar em conta, com o fator do filtro, neste caso, ele vai me reduzir a luz, à volta de um stop, portanto, vou ter depois, também, fazer um ajuste à exposição, por causa da utilização do filtro, deste filtro, vamos escurecer, ligeiramente, os açougues do céu, e vai aumentar o contraste da imagem, colocar o cabo disparador, que eu estou a fazer agora, que já devia estar feito, mas às vezes esqueço, e só o coloco nesta altura, então, basicamente, a coisa vai estando pronta, portanto, estamos a aproximar do final, o que é que temos que fazer, ir à objetiva, à lente, introduzir, marcar os dados da exposição, que foram calculados, portanto, basicamente, a abertura escolhida, a velocidade escolhida, e armar o obturador, fechar a lente, para ficarmos preparados, para expor o nosso negativo, verificando se está tudo certo, fechado, passo seguinte, puxar-se isso com a película, e fazer um checklist final, muito rápido, para ver se está tudo em ordem, quer deixar-se deste, em duas chapas, então, vamos expor uma delas, vamos introduzir no back, verificar se está tudo, se está bem ajustado, se não há nenhuma fuga, se aqui foi mesmo até o fim, para não haver fuga de luz, verificação final, pensar se está tudo, preparar para o disparo, tirar o valet, com cuidado, há pessoas que o deixam ficar ali, meio encaixado, eu prefiro tirar, porque os assistentes são de confiança, tiro, para não ficar ali a fazer, e, clique de esperar, está feito, vou colocar o valet, neste caso, para saber que a parte foi exposta, ao invés da parte branca, colocamos a parte preta para fora, e sabemos que o chassi, aquela metade do chassi, está exposta, e o guardamos, e pronto, podíamos também ter utilizado, voltar a pôr a proteção, no despolir, tirar o disparador, tirar o filtro, podíamos ter utilizado, podia ter utilizado, o sol, por acaso, não estava a seguir exatamente na lente, mas podia ter utilizado, uma proteção, por acaso, agora já tenho um protetorzinho próprio, para pôr, para evitar o flare, na lente, neste caso, não foi preciso, e pronto, desmontar tudo, voltar, outra coisa importante, é voltar a pôr a máquina a zeros, ou seja, porém, se utilizamos movimentos, voltar a pôr todo o frontstandard, e o backstandard, para picar em zeros, para a próxima vez, não ver enganos, e guardar tudo, onde está feita a nossa, a nossa fotografia, agora é a revelar, com os dados que recolhemos, eu aqui estou a mostrar, uma outra lente, neste caso, é uma lente de 120 milímetros, unicore, só para ver como é, pronto, também preparada, portanto, é a revelar, segundo os dados do calculador, neste caso, portanto, não preciso me preocupar, com o N mais 1, ou N menos 1, porque o calculador, teve isso em conta, em função dos testes, já estavam marcados no gráfico, e a esperar que tudo, que tudo corra bem, que tudo tenha corrido bem, porque este tipo de fotografia, é um dos encantos que isto tem, é a pessoa, o fascínio agora, de ver a imagem, que obtivemos, que não é já, é passado, umas horas, ou dias, e é que vamos finalmente ver, qual foi o resultado, do nosso trabalho. E é tudo, espero que tenham gostado. Tchau.